Eu vou pedir, por favor, pra te, pra te cavucar. Eu vou pedir, por favor, pra te, pra te cavucar. Ela brotou na paz e tá na maldade. Cinco minutos, sempre tem amizade. Vai cachorra, late, late. Vai cachorra, late, late. Vai cachorra, late, late. Vai cachorra, late, late. G3, do Tata. Wilker Silva. Rogério Oliveira. Ela brotou na paz e tá na maldade. Cinco minutos, sempre tem amizade. Vai cachorra, late, late. Late, late. Vai cachorra, late, late. Vai cachorra, late, late. Eu vou pedir, por favor, pra te cavucar. Vubá, vubá, vubá. Vubá, vubá, vubá. Vubá, vubá. Vai cachorra, late, late. Vai cachorra, late, late. Vai cachorralar de latte, vai cachorralar de latte Esse é o GFDC 1 a 4 uma tela Eu vou pedir por favor, pate, pate, cavuca Eu vou pedir por favor, pate, pate, cavuca Ela brotou na base, tá na maldade Cinco minutos sem perder amizade Vai cachorralar, te late, vai cachorralar G3, do Tata Wilker Silva Da EJ, Rogério Oliveira Esse é o DJ Lo Ela brota na base, tá na maldade Cinco minutos sem perder amizade Vai cachorralar, te late, late Vai cachorralar, te late, late Eu vou pedir, por favor, para te cavuca Vai cachorralar de lati SILGFDS Dela, Dela, O Alfa do Mandela